A festa começou no dia 1º, quinta-feira passada, e vem sendo uma habilitação muito boa, nós estamos muito satisfeitos com o movimento, a participação de todo mundo, e nós estamos todos os dias, nós temos aqui os sorteios, servindo aqui os petiscos da queda da região. Agora, com relação ao show de prêmios, no dia 13, terça-feira, nós estaremos fazendo o sorteio tradicional do show de prêmios, onde nós estaremos sorteando, em quinto lugar, no quinto prêmio, um liquidificador, no quarto prêmio, uma batedeira de bolo, no terceiro prêmio, uma bicicleta de marcha, no segundo prêmio, uma televisão de 40 polegadas. E em primeiro prêmio, tradicional carro, veículo zero quilombo, um fit móvel com direção elétrica, com vidro elétrico na porta dianteira, portanto, um carro bastante confortável. E aqueles que ainda não adquiriram a sua cartela, nós convidamos que adquiram já, e venham participar desse sorteio, e que, quem sabe, possa ser um feliz arco. Além de tudo, você está contribuindo com a nossa festa, contribuindo com a nossa paróquia, que hoje está voltada para a construção da Igreja de São Frei Galvão.